Boa tarde amigo, boa tarde amiga, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se você clicou nesse título aqui, velho, querendo ver os MCs indo embora triste Por conta de tomar uma rima pesada na cara, você veio pro lugar certo Porque a gente separou esses conteúdos aí pra vocês poder admirar, poder curtir, poder gostar Então muito obrigado de verdade Mas também tem aquela história do salve, né velho Se você quer receber um salve, você deixa o seu nome aqui no comentário E fica ligado aí nos próximos vídeos que pode ser que a gente mande um salve pra você A gente sempre sorteia três pra mandar um salve Pode ser que você seja um dos escolhidos, muito obrigado por acompanhar E eu fico feliz pra caramba, acho que eu não tenho nem mais muito o que falar É só na casa e esse é o tapete E desde que agora não é escola, agora pra me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Nós dava pra fazer o pau que você pisar Só fico fazendo assim, não mandou mais rimar pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola Agora eu vou abaixar a sua mora Não, 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 não Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agachimado É, 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 é... Não tá suave, é o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser mentioso Mas eu na joelhei Eu fiz assim, porra Geral Rio Esse papo de pederastração Cê leva pra puta que um pariu Não tá por assim, quem que é fiel Cê sabe que nós é o trem Como é que essas ideias com um perco de homem Porque quem come com o Diona acaba dando tal bem Eu não falei de Kunal Você tá se comprometendo Abaixa e levanta É o mestre do agachamento Me desenrola Polo pra que errado Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da Falco Nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto Antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde Nessa rima, nas estribeiras Antes de encher o tanque da Falco Eu fiz o corrente e a geladeira Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá encher na geladeira Com as rimas do sol na geladeira 3, 2, 1 A compra a moto primeiro Que a comida não é sujeito homem A verdade dói A vida pro prado Qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá bom Você tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque Que vai fazer o corre-casinho adultrado E agora você perde pra mim Porque com certeza você tá de toca Enche a geladeira quase madeira E você enche o papo com ovo na boca Não, você tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na ponta, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, você tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar até de quebrar não Perante do rap virou quebradinha Como você for, eu vou fazer o contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez de outro MC Cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir Mas parceiro, você mata quando você é clout Ganhou o bagulhonte e já tá de palhaçada Não passou um dia e já tá dando carteirada Eu tô dando carteirada Mas foi meu título que você veio jogar na lata Se fosse parceiro, fazia o mesmo também Estadual do Madrão Ah não, ele não tem Eu não tenho estado Estadual, mas ano que vem nós arruma Dois estadual sem nacional não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano não deu Mas foda-se os picos Tudo bem, simulando estamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos Rapazeta Seus perexensos Esse estadual não é nada E zero é o que? Amém! Foda-se 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 Que seu disco é uma bosta Eu não entendi sua rima Nem pedi improvisação Cê tá me criticando Mas me apoia desde que eu era pro não Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não Se meu disco é uma bosta Porque você fez reação Ele fala uma bosta Gata a puta que o pariu Fica tranquilo, eu acabo contigo Eu sou o melhor do Brasil Pode tentar arrombado Só que tu fica fudido Meu disco é ruim porque é feia ação Porque você pediu e eu faço pedido dos amigos Então você faz o pedido dos amigos? Acha que Deus aberto você Entra em conflito? Cê acha que vai ganhar de mim? Truta, cê tá em trebote Eu sou o melhor da história Não sabia que eu tava batalhando contra o Orochi Caralho 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 Olha o vacilo do cante Ele se matou Caralho Olha esse cara se indagou Você também não é o melhor de São Paulo Se eu quiser matar a Naco na ilha de São Paulo Eu chamava o Salvador Eu realmente não sou o melhor de São Paulo Mas eu fui na minha época do freestyle Mas eu continuo fazendo história Continuo mostrando o meu detalhe Lembra da sua história? Antes de falar do cante Eu te toquei Te colachei Hoje eu me consagro o rei do tanque Tadinho Olha só sua cara feia Vi a outra temporada passada tinha mais três vezes Então eu sou o rei da aldeia Mas tá gravindo o cante Calma Eu sei que tem mais uma Não adianta ficar apavorado Porque você sabe que eu faço rap Calma Mas você graça o longo Ei, amigão Tá querendo falar Câmera do SP Mas eu na celular posso ir Enquanto eu vou chutar nesse longo Qual que foi? Você é um otário Ó o perdão pra mim Já que ia passar vergonha com outro adversário Você é o rei da aldeia O cante te aposenta Pra que ser rei da aldeia Você ganha mais quarenta E pra nessa batalha Cê sabe muito bem Que cê sempre se atrapalha Você passou o tempo Continuou horroroso Teve chance de ganhar E de novo ficou nervoso Para com isso, pelo amor Confia a ti Porque eu não paro Sem maldade, camarada Eu continuei minha caminhada Porque o meu verso Sempre incendeia Depois que eu ganhei Vamos, otário Eu não abandonei a aldeia Fala a sua verdade Aqui olhando nessa frente Desculpa aí, aldeia Cê sabe que eu não me calo Nunca fui só da aldeia Sou MC de São Paulo Vou te falar a vida Não abandonei o movimento E você também não Porque nunca teve medo Aí eu quis ser a gente O que é mais paciente Cê tá ligado Não, não quer moleque Chapa quente Ele fala que é bom Que rima inteligente Quero ver ganhar folhinha No duelo Tira a guerra Cê tá ligado Que faz parte de enredo Pra que mais eu acordo cedo Eu me classifiquei Na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado Né, parceiro? Que a bola cê tá errado Ela que eu falo Que caiu lá na arte Quando eu vou explicar Que a bola cê tá revoltado Você ganhou Lá na minha arquebrada Ô, meu parceiro Bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente Você ia ser cobrado Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual E participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto Ele tem nada pra me passar Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado Consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle Você é só um zé pagão Logo você Quer me chamar de zé pagão Mano, você é um fudido Acho que cê tá me confundindo Quem tem sua carreira Foi você Pagando de bandido Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido Na minha quebrada Só que você sou meu inimigo Você falou que eu ganhei foma Na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar foma Lá na música Eu já espancava esse erro de fundido Como? Como foi isso? Explica que preço, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedibreque Eles pedem rima E cê é pedibreque Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de treta Edição de treta Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando Cê campeão que ganhou várias Mano, tá levado, tá ultrapassado Eu vou te falar Uma vida, camarada Você tá ligado Que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha! Me mascarado General tá ligado Meu mando o fato de ser ciente Mas é preciso demais Que ela apaga E o DMC na minha frente Porque você tá ligado Que o pai é sagaz Olha essa cara Pra preto ou branquero E isso já te assusta demais E a mulher que se dá Foi em foto Que ela filão Era pra vir fantasiado Eu não tô entendendo não Tá ligado do meu mano Que você é esquisito Achei que tava fantasiado De João Tom Mas tá fantasiado De Marquito Salve aí meu mano Eu vou tentar pra eu dizer Você fala até que eu tenho te marquito Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara Ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias ele para? Porque você é o trilheiro Ele se que vem fantasiado Com um buraco negro No meio da sua cara Ele veio de seifado De racismo Esse é o papo Tá cheio de caô Tá aposentado Eu não sei por que voltou Cheio caô Porra, porra Cheio caô Voltava rindo Mas se faz igual Mas fica de apresentador Demorou Oh, 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 oh Só rima clichê Só rima clichê Realmente é verdadeiro Eu vim aqui Tô rimando mó mal Eu te ganhei no segundo e levei pro terceiro Mas não dá nada, essa verdade Vou falar pra vocês entenderem Porque eu continuo em você tomar conta dentro Faca na boca de eles que é o arroba de vão você Tá ligado, meu mano? Você é um bravo Só que não, só que não, que hoje você tá tomando no ralo Mas cê sabe pior que lá não fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio Onde cê morre comigo Oh 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 Já pegou o toco da mão Vem e falo de ser bola e pedigas Então se o MC deora não tá herar Mas tomo é o 죄송 que ninguém liga Mas independente,onta essa manhã Essa sua cabeça parece a bala de binccion Só fica aí cê dá pro fazer um home run Essa não é doLそれでは que eu falo a cut Apago contigo porque cê é ubal no cu Você sabe que é um manguito, não é a coisa de um homem Você quer fazer o Romeu Anjoado, segurar o taco do Jonas Vamos fazer o Romeu Anjoado, segurar o taco do Jonas Vamos fazer o Romeu Anjoado, não é a minha mente, essa é a verdade Você, que faz toda a batida que não é verdade Não é soldado, então não pula na trincheira Você pode vir comigo, porque eu tô nesse beat Agora, como eu vou aqui, não tá o refite Só pra você entender que eu já cheguei sem limite Olha a coroa, salvador, é o fundo do Otoros League Eu vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo, bosta, vai pra casa do caralho Pra mim você é um comentarista só nos comensários Só nos comentários, e também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa que não gosta de otário Xingam o seu trabalho, mas você é vacilão Agora eu vou causar a morte dos do Luzão Vou te mostrar onde que tá a contradição Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho, não? Não é o que você até fala do seu trabalho Só que é diferente ser só prava de otário Até porque você tem que esquecer essa batida Quem fala do trabalho ainda tá ferendo sua vida Lógico que é diferente, porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo, você fala pra caralho Ai, sinceramente, puta, você é merrada Mas uma vez que você na frente foi piada Legal demais, é isso mesmo, meu mano Os que me invejam hoje em dia não vê o trabalho mudando Já vou morar num prédio e eu que paguei Legal a sua história, mas eu também conquistei Mas eu passo a falar do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Tô me vendo e fazendo rima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima Sem a vontade do beat, cê sabe Hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou poveiro, mas só você eu sou Porque eu trouxe essa morte Tá ligado? Luta que eu mostro que você é um salafrário Disse de falar do trampo dos outros Nessa você se fudeu Só que todo mundo atacou com as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no trampo Eu mostro que agora eu mato os ilusões Ele deu uma cada pra mãe dele Cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida Por acaso ela não foi nessa cara Irmão de 3, 2, 1 Viva! Minha mãe não jogou na minha cara Então entenda aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe Que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por noi Para os que falam do progresso Sempre para os que não viveram o amor Fui cê tá ligado meu parceiro Que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Nem cê tá ligado, cê já perdeu Você trombou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne vão fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço? Corrindo essa porra aqui na sua frente Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço e facada na cota Cê tá ligado? Vamos pra parte do nosso salve Porque é uma hora muito esperada no canal Enquanto isso, você já vai descer no like aí Que cê já tá esperando um salve Às vezes você fica esperando a rima do PH Cê sabe que isso aqui é feito muito de coração Agora vamos dar um salve diretamente aqui, ó Pro Arruda Mas na verdade o nome dele é João Então tá acompanhando o canal, tá tudo bem Fazer rima é uma coisa que eu mesmo sei Então agora eu vou mandar um salve aqui, ó Diretamente pro JKzinho da Clay Muito obrigado, o salve tá mandado Já mandei o salve do JKzinho A gente vai mandando um salve Seja pra homem ou seja pra mulher Por isso que depois desse Eu vou mandar um salve pro senhor Mig Que na verdade pediu É o Mig Javier Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação até a próxima